24 milhões de brasileiros possuem algum transtorno mental. Esse é um problema que não afeta apenas adultos. A cada ano aumenta o número de crianças e adolescentes que apresentam algum tipo de transtorno psicológico. Em muitos casos, essas crianças acabam tomando medicamentos controlados de forma exagerada. Mas como os pais devem agir nessas situações? De que forma a sociedade influencia o lado psicológico dos jovens? Como eles devem se comportar em relação aos seus próprios problemas pessoais? Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Comigo hoje o acadêmico de jornalismo Cacá Oliveira. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na rádio e na TV Univale. Siga a gente nas redes sociais, curte a nossa fanpage facebook.com barra Viva Voz Univale e no Twitter e Instagram, arroba Viva Voz Univale. Entra lá, dá um like e siga a gente. Isso mesmo. E a nossa convidada de hoje é a psicóloga Marina Menezes. Ela é especialista em psicologia clínica na infância e na adolescência e também em psicologia pediátrica. Além disso, ela é professora do curso de psicologia, também no mestrado em saúde e gestão do trabalho aqui na Univale. Obrigada pela presença, Marina. Boa tarde, boa tarde para cá. Bom, a gente quer compreender um pouco mais dessa problemática que, pelo jeito, é bem mais ampla do que a maioria das pessoas imagina, né? Quais seriam, assim, professora, os principais ou os mais comuns problemas psicológicos que acontecem com crianças e com adolescentes? Bom, a gente tem um número bastante expressivo de crianças e adolescentes com problemas de saúde mental. A gente precisa dividir e diferenciar problemas de saúde mental de transtornos mentais. Problemas de saúde mental é aquele problema que fica mais evidente na relação com as pessoas, na dificuldade interpessoal, nas questões relacionadas à academia ou aprendizagem. E os transtornos mentais são aqueles em que há um agravamento desses sintomas, que muitas vezes interferem no próprio curso do desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, a gente tem uma estimativa maior de problemas de saúde mental e dentro dessa gama de problemas a gente tem os transtornos mentais. Então, mais ou menos, em termos de padrão mundial, a gente tem 20% de crianças e adolescentes com transtornos mentais. Se a gente for fazer uma análise em relação à distribuição por países, a gente tem estimativas que vão variando de acordo com as características desses países também. Então, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, fica em torno de 8%. Na Índia, na Rússia, na China já aumenta, já são 16%. Na América Latina e no Caribe, 21%. Então, a gente associa isso também aos fatores de risco. Pobreza, baixa escolaridade, vulnerabilidade social, que são também elementos que vão, de uma certa forma, abranger esse grupo de risco que a criança e o adolescente podem estar expostos. No Brasil, a gente tem uma taxa de 12% de transtornos mentais na infância e adolescência. Agora, Marina, como pais e professores podem fazer para identificar problemas psicológicos em crianças e adolescentes? Essa pergunta é super importante. Por quê? Porque a gente vive um atual momento em que se faz diagnóstico selvagem. A gente olha uma criança mais agitada, já é hiperativa. Olha uma criança que é mais calada, mais na dela, será que ela não tem alguma coisa do espectro do autismo? Então, assim, de repente, o diagnóstico passou a ser uma coisa selvagem. Então, é importante que a gente consiga, de fato, orientar pais e professores para que possam identificar comportamentos que chamem a atenção e que, de uma certa forma, seja o disparador de um processo de avaliação daquela criança para identificar se realmente ela tem ou não algum problema. O que a gente olha primeiro? Numa criança bem pequena são os marcos do desenvolvimento. Se a criança atrasou para falar, se a criança atrasou para andar, se a criança tem dificuldade de se relacionar com outras crianças, se ela tem dificuldade para brincar, se ela não aceita a presença do adulto interferindo no dia a dia dela. Então, essas são questões que aparecem primeiro, nesse momento mais do início do desenvolvimento. Em crianças que já vão para a escola, então, claro, o fator aprendizagem é um dos fatores que vai chamar a atenção. A criança demora para aprender, a criança tem dificuldade para ler, dificuldade para escrever, para fazer cálculos matemáticos, tem dificuldade de se integrar com outras crianças, deveria já ter aprendido a controlar o xixi e o cocô e ainda não consegue, então, tem os escapes na escola, começa a apresentar um comportamento compulsivo alimentar, come demais ou come de menos, problemas para dormir, tem crianças que não dormem, tem crianças que dormem demais. Esses são elementos importantes para os pais olharem, porque a manifestação dos transtornos nos adultos é diferente nas crianças. Um quadro depressivo no adulto se manifesta com um comportamento mais depressivo mesmo, então, a pessoa fica sem vontade de fazer as coisas, fica com um conjunto cognitivo negativo sobre si mesmo, eu não consigo fazer, nada dá certo para mim. Com a criança é diferente, a criança fica irritada, fica menos tolerante à frustração, tem mais dificuldade de você lidar com as questões do dia a dia com ela, dificuldade para dormir, dificuldade para poder fazer as coisas na escola, então, essas são questões que precisam ser observadas. Quando a gente observa, é também importante verificar se elas estão relacionadas a alguma coisa importante, aconteceu algum evento importante naquela família que possa ter provocado alguma reação na criança. Às vezes, é o nascimento do irmãozinho que leva o irmão mais velho a regredir alguns comportamentos, ou ter dificuldade para dormir. Às vezes, são os pais que estão no processo de separação e que daí as crianças reagem a isso. Então, são questões que a gente precisa observar. Se é situacional ou se aquilo é recorrente. Se acontece há muito tempo, com uma frequência intensa, várias vezes na semana, se acontece em mais de um local, por exemplo, não é só em casa que existem os problemas, mas eles também existem na escola. Então, essas são questões que precisam ser orientadas aos pais e aos professores antes de sair por aí rotulando crianças disso ou daquilo. Importante a tua explicação. Agora, professora, existem fatores de risco que indicam esses problemas, relacionados a esses problemas, esses transtornos mentais, utilizando o termo mais correto? Uma infinidade de fatores de risco, mas a gente também tem os fatores de proteção. No caso, os fatores de risco estão associados principalmente a questões de relacionamento pais e filhos, então, adultos com dificuldade para cuidar das crianças. E aí a gente pode associar, por exemplo, pais adolescentes, famílias monoparentais, onde tem apenas um adulto cuidando de uma série de crianças, baixa escolaridade. A renda, dizer, o nível socioeconômico, ele não é um fator de risco, mas ele agrava os demais fatores de risco. Problemas de saúde mental, por exemplo, pais com problemas de saúde mental, cuidando de crianças, a questão toda da violência, viver num local violento, com pouca estrutura, a falta de acesso ao serviço de saúde é um fator de risco, a falta de acesso à escola é um fator de risco também. Tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que os meninos são mais vulneráveis a desenvolver transtornos na infância do que as meninas. Olha! Isso, de uma certa forma, está associado a uma questão de gênero mesmo, né? Que as meninas desenvolvem a capacidade de falar e de se comunicar no sentido dos seus sentimentos, de se expressar emocionalmente, mais cedo do que os meninos, né? Então, elas desenvolvem, talvez, mais precocemente, a capacidade de empatia. Os meninos, eles apresentam, durante o período da infância, um comportamento mais externalizante, de se empurrar, né? De briguinha, de luta. Então, as meninas, elas acabam tendo um cuidado diferenciado do adulto por conta desse comportamento mais dócil, né? Não quer dizer que todas as meninas sejam assim, né? Mas, de modo geral. Então, a gente percebe na clientela de serviços de saúde mental, infanto-juvenil, que a grande maioria é meninos. Isso é mundial. Ah, que incrível! Na nossa clínica funciona assim, né? Em outras clínicas no país, fora, em outros países também, a gente tem uma faixa etária dos 6 aos 11 e, predominantemente, meninos. Por conta desses comportamentos, né? Então, quais são as queixas? Agressividade, dificuldade escolar, questões relacionadas a problema de conduta, né? A gente tem o comportamento antissocial, né? Que aparece bastante mais vinculado ao sexo masculino. Então, para alguns autores, ser do sexo masculino pode ser considerado um fator de risco. Claro que a gente não deve generalizar, mas são dados estatísticos que aparecem, né? Nesses estudos que, às vezes, a gente vê que duram 12, 20 anos, que são os estudos longitudinais, mostrando essas características que vão se repetindo em relação a gênero e idade, né? Agora, Marina... Muito interessante. Agora, Marina, qual a sua opinião sobre a medicalização de crianças para transtorno de atenção e hiperatividade? Tá. E que a gente, como eu tinha dito antes, né? Todo mundo sai fazendo diagnóstico de TDAH, que é o tal do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu trouxe um dado aqui que realmente é muito, muito assustador, que é a Anvisa lança, né, de tempos em tempos, assim, as estimativas estatísticas de produção de medicamento e dispensação desses medicamentos, né? Então, só no ano de 2011, 1 milhão e 156 mil comprimidos de metilfenidato, que é a ritalina, foram produzidos e distribuídos para a população brasileira. É alto. Crianças de 6 a 16. Ah, para crianças. Sim, sim, sim. O metilfenidato é um medicamento que também acaba sendo utilizado por adultos que, de forma indiscriminada, utilizam para ficar acordados à noite, estudando, se manter atentos, etc. Porque é um medicamento que tem o objetivo de focar, né, mais a atenção. E como ele tem uma duração, assim, relativamente curta, né, então ele é usado por um determinado período. Certo. Só que o que acontece, né, é como se os pais tivessem sentido que perderam o controle sobre seus filhos, procuram um profissional de saúde, com a esperança de que haja um remédio, né, um remedinho que vai fazer o meu filho ficar controlado, né. Então, apostam muitas vezes tudo nesse medicamento. Tá, Marina, pela sua fala, deixa eu me interromper rápido. Pelo que eu estou entendendo, é possível, então, tratar esses transtornos sem a utilização de medicamentos? Sim, a gente precisa considerar que em muitos casos o medicamento vai ser necessário, mas é preciso que haja uma avaliação rigorosa, né, porque a gente está falando de criança, a gente está expondo a criança pela primeira vez a um medicamento dessa natureza. Então, é importante que se identifique, de fato, a necessidade, né, dele ser medicado. Quem faz isso? O conjunto de profissionais, né, é importante que, quando o médico identifique a necessidade de introduzir a medicação, que ele possa também estar tendo a avaliação de outros profissionais, como a psicóloga, o psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, enfim, desse grupo, né, psicopedagogo, porque o medicamento, ele tem uma utilidade para a situação de crise, para estabilizar aquela, aquele momento que a criança, né, está vivendo, mas é preciso que tenha uma organização muito clara de por que está sendo medicado. E não simplesmente porque existe o medicamento, ele está disponível na rede, a gente vai utilizar, né. E, Marina, na sua opinião, por que que os jovens recorrem tanto aos medicamentos? Eu penso que a gente vive, né, um momento em que as pessoas querem resolver as coisas muito rapidamente. Tanto que se a gente tivesse possibilidade, né, de resolver os nossos problemas sem precisar ter que recorrer a outra pessoa, né, sem precisar ter que tomar um medicamento, a gente faria isso rapidamente. mas os remédios, eles, de alguma forma, estão associados no nosso imaginário, né, como sendo aquela aquela mágica que a gente vai usar e vai cessar. Necessariamente não funciona dessa forma, né, o remédio, ele vai ter uma função, mas não vai resolver os problemas, né, porque a gente vai continuar lidando com os problemas e com as dificuldades. Então, o investimento nas práticas psicossociais, que seriam a psicoterapia, os grupos de apoio, as orientações para as famílias, de uma certa forma, expandem essa possibilidade de melhora, né. Entendi. Então, assim, medicamento e outras técnicas podem ser utilizados em alguns casos somente as outras técnicas, que são essas técnicas psicossociais, né. Perfeito. Então, é preciso ter essa capacidade de discriminar em que situação você vai estar identificando o uso ou não de algumas práticas. Perfeito. Agora, professora, na prática, como é aquele momento em que os pais percebem que realmente vão ter que tratar o seu filho por algum transtorno que ele esteja vivendo, né? Como é na sua vivência na clínica, enfim, esse momento? Os pais vêm já com alguma informação, já estão preparados para encarar esse tratamento ou não? Na grande maioria das vezes, não. Infelizmente, a gente tem uma procura que muitas vezes é tardia desses pais quando a criança já está numa condição às vezes bastante grave e vulnerável. A gente tem pais que têm um itinerário terapêutico gigantesco, ou seja, já passaram em vários profissionais, cada um fez uma avaliação, chegam para a psicologia, né, e muitas vezes tentando não ouvir aquilo que já foi dito nas outras avaliações e principalmente estou me referindo àqueles quadros graves, né, de transtornos do desenvolvimento, em que se os pais daí vão procurar coisas na internet, ficam apavorados com o possível curso do caso, né, o que vai acontecer quando ele ficar maior, vai ser assim, vai ser assado, essas são questões que levam os pais a ficarem muito preocupados. Tá certo, a gente tem que fazer um intervalinho, né, mas vamos continuar, daqui a pouco você continua explicando, porque com certeza é um cenário bem complexo, a gente volta já a conversar com a psicóloga Marina Menezes. O Viva Voz está de volta e nessa edição a gente conversa com a psicóloga professora do curso de psicologia da Univale, Marina Menezes. Aproveitando que no primeiro bloco a gente estava falando sobre os pais, como é que a psicologia poderia contribuir nessa situação dos problemas com o transtorno psicológico de adolescentes, de jovens, enfim. Bom, antes de pensar em tratamento, a gente precisa primeiro fazer o processo de avaliação. Então, nenhuma criança recebe tratamento sem antes passar por esse processo avaliativo. Nesse processo, a gente faz uma avaliação integral da criança, né, então vai ver aspectos emocionais, cognitivos, psicomotores, questões da família, da rede de apoio dessa família, da escola, dessa criança. quando a gente tem esse panorama geral, então a gente consegue pensar numa proposta terapêutica para aquela criança, né, e para aquela família, porque em muitos casos a gente precisa tratar aspectos familiares, orientar os pais sobre algumas condutas com as crianças. Os pais mudando algumas condutas já necessariamente observam-se mudança na própria criança. Então esse processo, ele vai acontecer de formas variadas, existem modelos terapêuticos diferentes, né, por exemplo, psicoterapia que usa brinquedos, psicoterapia que vai trabalhar a família inteira, a gente pode trabalhar com a criança através do desenho, a gente pode utilizar técnicas comportamentais visando mudança de comportamento específico, a gente pode trabalhar com aspectos que são mais inconscientes, como no caso de uma perspectiva mais psicanalítica, a gente pode trabalhar com aspectos que envolvem família, criança, escola, pode entrar também elementos que são mais possíveis num curto prazo, outros que a gente vai tratar mais a longo prazo. Então tudo depende da necessidade da criança, da possibilidade que aquela criança tem, né, de estar ali no serviço e uma coisa que é muito cruel para nós é pensarmos que em 90% dos países a gente não tem políticas de saúde mental, infanto-juvenil, políticas públicas, né, então aonde essas crianças recorrem, né, porque, assim, nem todas têm possibilidade de acessar um profissional do setor privado, né, e a gente não tem, infelizmente, a demanda, ela acaba sendo maior, né, do que necessariamente os profissionais que estão disponíveis para tratar. Então, no Brasil a gente tem os CAPSIS, que são os Centros de Atenção Psicossocial da Infância e Infanto-Juvenil, e a gente tem, para um país como o Brasil, são 201 CAPSIS, se eu não me engano, 201 CAPSIS. Poxa, muito pouco, né. Agora, Marina, um outro momento que parece ser bem sensível é o de comunicar à criança, né, então, você que tem essa área bem específica da psicologia pediátrica, né, como é isso, como acontece esse momento de explicar para a criança, para o adolescente que ele vai precisar de um tratamento psicológico? Eu adoro essa pergunta porque a gente lida com uma fantasia dos adultos de que as crianças não podem saber da verdade porque elas são muito pequenas, vão se traumatizar, então a gente conta que você vai lá numa tia brincar e que vai ser legal, né. A gente orienta já desde o início para os pais que eles têm que explicar para a criança por que que eles estão procurando o psicólogo, a gente de uma maneira clara explica que o psicólogo é alguém que vai ajudar o papai e a mamãe a pensar sobre as coisas que estão acontecendo em casa ou na escola que podem estar fazendo a criança sofrer ou que podem estar dificultando a capacidade da criança aprender ou brincar com os amigos ou aprender a usar o banheiro, enfim, a questão que a criança apresentar. Então eles são orientados a falar desde o início isso para a criança para que ela saiba que tem um sentido. Veja, a nossa responsabilidade como terapeutas de criança é imensa porque nós vamos ser a primeira referência de psicologia ou saúde mental, de tratamento em saúde mental que essa criança vai ter. Se esse processo não fizer sentido para ela nesse momento, quando ela se tornar adolescente ou adulta, talvez ela não recorra ao serviço porque não fez sentido para ela quando ela era criança. Então, ser honesto, explicar para a criança por que está se buscando serviço, pedir ajuda do psicólogo para que ele oriente o pai e a mãe a como explicar para a criança a ida à psicoterapia. E, mesmo assim, nós, os profissionais, a gente dispõe de uma série de materiais como esses livros. não sei se a gente consegue mostrar para quem está pela TV. Vamos ver. O que você trouxe para a gente aí? Por exemplo, esse aqui explica sobre a psicoterapia, então ele vai falar do passo a passo, que primeiro os pais procuram, depois a criança vai até o consultório, depois os pais voltam novamente, que é o momento em que o psicólogo faz a proposta do trabalho para os pais, como se faz o plano, depois a criança aprende que pode confiar nesse profissional e esse profissional guardará aquelas informações, que é o sigilo, que a gente explica para a criança, então, o que significa o sigilo. Bacana. O que tem na sala de um terapeuta infantil, então, no caso, os brinquedos e assim por aí vai. E a gente tem para adolescentes também explicando o que é o psicodiagnóstico, que é o momento da avaliação, que é aquele primeiro momento antes de iniciar a terapia, que é onde a gente vai observar aspectos do desenvolvimento, da história, desse adolescente, saber por que ele está vindo ali para o serviço. Enfim, existem no mercado algumas opções. Nós, no curso de psicologia, a gente estimula os nossos alunos a produzirem também esse material, porque fica, muitas vezes, faz mais sentido para aquela criança, alguma coisa que é mais específica para ela, mas é importante que fique claro para a criança o que ela está fazendo ali, qual o objetivo dela estar ali. Muito bom. Agora, Marina, de que forma o bullying afeta a saúde mental das crianças, dos jovens, porque é um problema recorrente que, infelizmente, está presente na vida de todos os jovens, fazendo, praticando ou sofrendo bullying, infelizmente. Sim. Está entre os fatores de risco. A violência, seja ela física, sexual, psicológica ou a violência escolar, que é um sinônimo utilizado para o bullying, é um fator de risco para o problema de saúde mental. A criança que, no seu ambiente escolar, não se sente reconhecida pelos pares, ou seja, ela é discriminada pelo motivo que for, porque o bullying, hoje, ele não tem mais medida. Então, basta você ter algum aspecto fora do padrão do que é considerado lá no grupo, já é alvo de chacota, enfim. Então, é importante que essa criança, esse adolescente, possa ser ouvido sobre isso. Possa ser ouvido. É importante que se faça um trabalho com a escola, se fala muito da questão da cultura da paz, porque essa é uma questão que precisa ser trabalhada no grupo. Não basta apenas a gente levar a criança à psicoterapia, tentar fortalecê-la emocionalmente, se ela volta para aquele ambiente e esse ambiente continua sendo um ambiente hostil. Então, temos que trabalhar com a escola e temos que trabalhar individualmente com a criança e com a família para que ela se fortaleça emocionalmente e aprenda a lidar com essa questão. Marina, eu não vou resistir a te fazer uma pergunta, não sei se você está, gostaria de comentar, pelo menos, esse caso recente dessa menina que foi estuprada no Rio, e isso virou uma comoção nacional. Qual é a sua leitura desse caso? Dá para chegar a alguma conclusão? Como é que você vê essa situação? Bom, eu penso que as pessoas que estão envolvidas nessa situação, tirando ela, que é a vítima, provavelmente apresentam aspectos imaturos e psicopatológicos em relação à relação com os outros. Então, assim, a gente pode pensar alguma coisa relacionada a comportamento antissocial e, principalmente, o fato de não se importar com o que vai acontecer com aquela pessoa. Ou seja, além da violência física, a exposição dessa violência física. Quando a gente percebe que adolescentes e jovens e crianças apresentam esse comportamento de não se importar com o sofrimento do outro, é o momento para a gente parar e pensar onde é que a gente está errando, o que a gente precisa fazer para mudar esse panorama. Porque o comportamento antissocial, ele é o comportamento que apresenta mais estabilidade em termos de transtorno. Você começa com uma criança que pequenininha é muito birrenta, com pais muito permissivos, às vezes, ou pais muito violentos, que não conseguem conter a criança. Ela se torna, muitas vezes, um adolescente extremamente agressivo que pratica bullying, que é ameaçador a outras pessoas, que, inclusive, pode até começar a provocar delitos. Se torna, depois, um adolescente ou adulto que se envolve com álcool e drogas, que potencializa esse comportamento agressivo. E aí, fica um adulto com conduta antissocial. Então, essa é uma questão importante, não quer dizer que todas as crianças agressivas vão passar por esse processo. A gente não está sendo determinista, mas a gente está falando de um comportamento que mantém, que tem uma estabilidade, que é observada ao longo do tempo. Então, precisamos pensar em como diminuir esse comportamento agressivo. A escola, a comunidade, todo mundo envolvido, a saúde, é preciso que a gente fortaleça as ações intersetoriais para que a gente consiga buscar alternativas que sejam menos agressivas e menos violentas. E com isso, evitar que situações como essa voltem a ocorrer. Um absurdo, né? Tá certo. Marina, terminou nosso tempo, a gente quer agradecer muito a sua participação, muita coisa bacana. Mas você quer deixar o contato aqui da clínica, aqui da Univale, enfim? Então, a gente tem os serviços de psicologia que são oferecidos pela clínica de psicologia da Univale, fica no bloco F2, no segundo piso, telefone 33417586. É possível que as pessoas procurem o serviço e agendem para serem chamadas nos períodos em que normalmente acontecem essas chamadas. Geralmente, é no início do semestre, então, nós teremos nova chamada de pacientes agora para agosto. E, enfim, oferecemos serviços nos horários matutino, vespertino e noturno, até as 22 horas, das 8 às 22. Muito bacana, obrigada. Então, a gente conversou com a professora psicóloga Marina Menezes. E é isso, fechamos por aqui, né, Cacá? Fechamos mais um Viva Voz. Eu agradeço, eu e a Lisa, todos os acadêmicos aqui do Viva Voz, agradecemos a sua companhia. A gente se encontra numa próxima. Muito obrigado e até mais. e até mais. E aí 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 Obrigado.